No episódio anterior Vamos embora, a hora é essa, vamos fugir? Vamos, mas eu vou na frente Alerta, alerta, dois criminosos acabaram de fugir da cadeia, todos os policiais, atrás deles Alô chefe, acabei de chegar no local onde a fugitiva foi vista pela última vez Ai como eu sou esperta, ninguém nunca vai me achar Hum, olha ali uma testemunha Ei moça, parada aí, aqui é da polícia Ai meu Deus, tem um policial atrás de mim O que será que eu faço? Será que eu saio correndo? Ei garota Quê? Aqui é da polícia, vem aqui, eu preciso te fazer umas perguntinhas Ai moça, pode ser outro dia, agora eu tô atrasada pra ver Miraculous Ladybug Nada disso, tem que ser agora, eu sou da polícia menina Tá, tá bom, tá bom Você não viu uma garota suspeita, andando por essas ruas, com roupa de presidiário? Sim, ela tava, ó, vem cá, ela tava na casa 3 Você viu mesmo? Aham, ela é pequenininha, não é? Olha, acho que ela não é muito pequena não, mas também não é grande É, mas ela era bem pequena quando eu vi Tudo bem, pode ser, só me diz onde você viu ela, eu preciso achar ela com urgência Ela roubou um banco e fugiu da prisão hoje Que horrível, né? Uma pessoa igual a essa tem que ficar pesa pra sempre Vai lá atrás dela, policial, pra ela não fugir Olha, você falando desse jeito até que me lembra um pouquinho ela, sabia? Mas ela tinha uma roupa de presidiária Então me fala, onde foi que você viu essa menina? É, na casa 3, eu já falei Casa 3, né? Tem certeza que não é você não, né? Não, claro que não Senão eu não estaria nem te falando, né, meu cara? Ah, é verdade, você já teria saído correndo, né? Mas é claro, eu sei correr muito bem Então eu tô indo agora, lá pra casa 3 Obrigado Procurando casa 3 Casa 3, eu acho que é essa aqui Vamos lá Pausa para você deixar seu zaz e like Deixe seu zaz e like e se inscreva no canal Ô, garotinho Você não viu por aqui uma garota andando com uma roupa de presidiário, não? Hã? Olha ela aqui Ei, ei, garota, vem cá Oi, moço É, oi Você fugiu da prisão por acaso? Como assim? Você tá com essa roupa aí de presidiária, por quê? É, a moça que veio aqui falou que essa roupa é uma fantasia Daí eu usei, ela falou que ia me dar 3 milhões de Robux Ia te dar o quê? Robux? Isso é o quê? Doce? Bala? Não, é dinheiro Dinheiro? Daí ela roubou minha roupa e colocou outro cabelo em mim Daí ela ficou com a minha roupa Ih, menina, você foi enganada Você não vai ganhar nada Ah, peraí, o quê? Então eu fiquei esperando mais de uma hora aqui pra nada? Olha, você ajudou uma prisioneira a fugir e não vai ganhar nada com isso Olha só, seu irmão, tá até chorando por você ser tão burrinha Ah, não fala assim de vir Ah Mas peraí, você disse que deu uma roupa pra ela, né? Foi, dei sim De que cor era essa roupa? Era uma roupa bem rosinha, bem bonitinha, com cabelinho bem fofinho Rosa, bem rosa Tá me lembrando alguma coisa Tem alguma coisa na minha memória Mas eu não consigo lembrar Já sei! Aquela garota me enganou! Eu tenho que trocar de roupa bem rápido Antes que aquele porcel venha Uou! Agora sim, dá perfeito Agora eu vou começar a fazer um plano Para pegar aquele bandido de má filha Olá, moça Estava precisando de comida? Bem-vindo, cliente É só você escolher Tem muita comida aí É, mas eu tô procurando uma sessão diferente Sessão diferente? Como assim diferente? Na verdade, tô precisando de ajuda Porque, assim, um cara me roubou, sabe? Eu preciso do seu celular pra ajudar a prender ele Roubou tudo, meu, roubou tudo, meu Só sobrou isso daqui E mais nada Olha, tô achando essa história muito estranha Eu nem te conheço pra te emprestar meu celular Ah, então vou mostrar quem que eu sou, moço? Mostrar quem você é? Como assim? Hã? Zazzy? Sou assim, eu aqui! Tá disfarçada? Mas por quê? Tô, pra poder entrar no supermercado, né, mofim? Zazzy, você me deu um grande problema Com aquela surra que você deu no cliente mal educado Por que você faz essas coisas? Vamos relembrar essa treta Ai, então vem aqui na briga Então vamos brigar, vai Que briga o quê, menina? Ah, tu quer briga? Sim, quero É? É? Você também sabe bater? Você também sabe bater? Nunca mais me mostre comigo Ai, ai Nossa, eu desmai o cliente Mas na verdade, eu sempre lembro daquele dia Foi muito engraçado Mas eu já falei com você pra não voltar aqui, não foi? Se você não me ajudar, eu roubo a chave e te tranco aqui, hein? Ai, Zazzy, você não muda mesmo, hein? Tá bom, vou te emprestar o celular Mas só uma ligação e depois você dá o fora Obrigada Toma aí o celular, pode ligar E não demora, hein? Alô? Quem é que tá falando? Oi, Jesus, sou eu Eu sou amiga, lembra? Zazzy? Zazzy, Zazzy Zazzy, lembrei Ué, tá me ligando da prisão? Não, não fui presa, não Você não ficou lá na igreja? Eu fiquei, só que não veio ninguém lá, não Horas, mas eu já tinha combinado que iam te prender lá Quer dizer, que eu ia levar o dinheiro lá? Mas que sorte que você não foi presa Muito bom, né? Legal, agora tchau, tá bom? Tô aqui com diamante, sabe? Se você quiser Diamante? É, o diamante, eu roubei Lembra? Eu te falei, você esqueceu? Nossa, mas aquele diamante era tão difícil de pegar Você conseguiu? Conseguiu, eu tenho técnicas, meu filho E aquele diamante é caro Vale muito dinheiro É verdade, Zazzy Aquele diamante é muito raro Ah, muito obrigado por ligar, Zazzy Eu também consegui fugir Agora a gente precisa se encontrar, né? Pra dividir o dinheiro Eu tô aqui no mercado É, mas o mercado não é uma boa ideia Não é um lugar seguro pra gente se encontrar Eu conheço um lugar muito bom que a gente pode se encontrar É o Fliperama Abandonado Tudo bem, eu gosto de Fliperama Lá a gente pode dividir o dinheiro do nosso roubo Tá, tá bom, tá bom Tá bom, vamos se encontrar então Amanhã, que horas você prefere? Hoje Hoje? Melhor ainda Eu tô indo pra lá agora Tá, tchau Agora eu vou ver aqui na lista telefônica Eu vou ligar pra polícia Alô, polícia? Oi, quem é que está falando? Aqui é da delegacia Então, ó Ó, não vou passar trote Falar que quer viajar pra Disney, não Que todo mundo fala isso aqui Liga pra polícia O garotinho liga pra polícia Pra dizer que vai viajar pra Disney Já tá indo aqui Tá, deixa eu falar um assunto aqui Ó, assim Tem um cara que Que eu tô enganando ele pra ele ser preso Que ele roubou tudo que eu tinha Sei muito bem essa história Vai terminar com o Disney Vocês sempre falam isso, crianças? Não Eu sou uma adolescente Eu não tenho tempo pra isso, meu filho Que homem é esse, então? Então, ele se chama Jeff Não é Jason, Jason Jason? Nós estamos procurando esse nome Há muito tempo aqui na polícia Nossa, ele tá indo pra um lugar abandonado Vou te dar uma mão da minha cabeça aí Peraí, me diga O que ele roubou? Ele roubou um diamante Roubou um monte de dinheiro do banco E também enganou as pessoas É isso mesmo Jason ladrão de banco Estamos procurando ele há muito tempo Que barulho é esse de gente pulando, hein? Que eu tô ouvindo o tempo inteiro É o que meu amigo Meu amigo Ele tá aqui Falando pros clientes aqui Fazer as coisas certas Que eles não fazem É, você entende Onde um cliente levou um soco aqui, sabe? Não enganou Tá bom, então Onde ele vai tá? O fliperama abandonado Ah, tá bom Eu vou pra lá Já, já E vou mandar reforços Mande mesmo Obrigado pela informação Qual o seu nome? É, o meu nome é... É... Esqueceu o nome, minha garota? Hum... Esqueci O meu nome é... Alice Ah, Alice Tá bom, Alice Não, Azaz Lembrei, lembrei Eita, ferro Que tá estranha essa história Vai falar que tá na Disney, não, né? Não, não Eu não sei o que você não brinde Então tá bom Até mais, Alice, Azaz e Disney Até Meu nome é... Azaz E aí, já acabou de usar o celular? Sim, sim, sim Me devolve aí Tá acabando com todos os meus créditos E olha aí Como é que meu mercado ficou Depois que você bateu naquele homem Não tem mais clientes Desculpa, agora eu tenho que ir pro videogame lá abandonado Tchau Ai, eu cheguei aqui Nossa, essa fliperama É abandonado mesmo Ai, esse homem tá demorando muito Vou colocar meu skit aqui Vou sentar aqui na cadeira Acho que ele não vai vir, né? Ai, eu acho que eu vou embora, né? Olá, Azaz Que bom ver você Entra, entra logo Nós vamos ficar aqui fora Gê, afinal a gente tu chegou, hein? Me desculpa pelo atraso Eu tava resolvendo problemas muito importantes Tá, tá bom, tá bom É, então Você trouxe o meu diamante? Quer dizer, o nosso diamante? Trouxe, claro Ah, então você pode me mostrar ele? Eu preciso muito ver isso Primeiro você me mostra o dinheiro Ai, Azaz Você não confia em mim, é? É claro que eu te mostro Vou pegar o dinheiro Deixa eu só guardar meu celular Guardar minha arma É, guardar minha corda E guardar minha Nutella também Outra porcarinha, hein? Bom, eu trouxe, né? O dinheiro Pra gente dividir Gostou? Agora me mostra o diamante Ó, eu não sou uma burra, né? Pra deixar o diamante aqui Em qualquer lugar Então Eu deixei lá fora Em um caminhão, tá? Então vou lá pegar, tá? Ah, até que você é espertinha, hein? Tá bom Eu vou esperar aqui E vê se não demora, hein? Ai, essa menina é tão ingênua Agora ela vai ficar sem dinheiro E sem diamante E eu vou ficar ainda mais rico Ah, 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 ah Eu só não sei como ela não foi presa Eu fiz aquele plano perfeito Pra ela ser presa na igreja Ela deve ter tido muita sorte Alô? Já pode vir, policial? O ladrão tá sozinho No fliperama abandonado Ai, essa menina tá demorando muito Tô achando estranho O diamante chegou! Hã? Como assim? O que é isso, moça? Você está preso Passa o dinheiro Não, moça Deve ser um engano Eu não tenho dinheiro nenhum Dá o dinheiro Se não atira Daí ele já era pra você, hein, cara? O diamante já chegou E ele não existe Porque eu sou o diamante Não, não precisa tirar Não precisa fazer nada Eu te dou o dinheiro Claro, você só vai levar um choque Na salinha especial Moça, eu fui enganado por uma menina Eu não fiz nada Eu sou inocente Vem cá, você já é procurado Muito tempo, Jason Eu procurado? Não, claro que não Deve ser outra pessoa Parecida comigo Não deixe esse cachorro perto de mim Eu tenho medo de cachorro Por favor Olha, ele tá chegando mais perto Não, eu tenho medo de cachorro Se você tem mais medo ainda Ele vai te morder Tenho medo Eu vou deixar a sua amiga E você conversar um pouco Vamos então? E neneguinho Zazi, você vai se arrepender Do que fez comigo Eu vou fugir da prisão E vou atrás de você Você não vai não Ó, vamos lá, ó Já tô aqui preparada Vai lá Calma, calma Tô indo Vamos Vem Vem, vem, vem Mas isso não vai ficar assim Eu não vou ficar aqui muito tempo Essa aqui é a minha cela, né? Não, você vai pra salinha especial Sabe especial? Ah, já entendi É mais confortável, né? Eu vou ser muito bem tratado aqui, né? Ué, o que esse garoto tá fazendo? Ele tá dançando? Ah, nada Ele tá dançando Agora você vai levar o choque infinito Ai, eu não mereço isso, moça Merece sim Fala onde tá todo o dinheiro que você roubou Ai, eu não tenho mais dinheiro nenhum Todo o dinheiro do banco Eu já perdi Não menta para mim Senão você vai levar o choque infinito, meu filho É sério Eu gastei tudo comprando pets no Adote-me Para de mentir Tem mais dinheiro que eu sei Eu não tenho mais, moça É verdade, eu juro Eu gastei tudo no Adote-me Pare com isso Fala a verdade Olha, eu só tenho mais esse pouquinho aqui Então me dê tudo Toma, pode ficar Obrigada O resto eu perdi tudo Vem, sai daí Até que eu gostei desse choquinho É gostoso Você quer mais? Não Então entra na sua cela Zazzy, você vai se arrepender do que fez comigo Por quê? Eu conheço muitas pessoas importantes nessa cidade E vou me livrar da cadeia rapidinho E você vai se arrepender Você já era Zazzy Plox Você vai se dar mal Não vou E ponto final Você está na cadeia Tchau Ai, eu acho que agora eu vou embora Ei, Zazzy, não vai embora não Vem aqui Por quê? Olha, você encontrou um bandido muito procurado Ele está na nossa parede aí de recompensas Ei, isso é dinheiro? Sim Essa é sua recompensa Obrigada Muito obrigada Dinheiro É, eu estava precisando Toma Você ajudou muito a nossa cidade de Free City aqui, RP De nada Uhul, uhul Todo mundo vai ficar rico hoje Até eu vou pegar um pouquinho desse dinheiro Não vai não Ô garoto, para de jogar spray aqui, rapaz Bagunceiro É Aproveita esse dinheiro Aham Eu soube que você perdeu seu emprego, né? É, perdi mesmo E teve seu celular roubado É Agora você pode comprar um celular muito melhor Para fazer seus vídeos de YouTube e TikTok Muito obrigada, moço Uhul E aí, gente do YouTube Eu estou fazendo uma live Eu fiquei rica Muito obrigada pelo apoio Vou tirar aqui uma selfie do meu dinheiro Para vocês verem Tan, 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 tan Agora, gente, eu fui lá no mercado Onde me tiraram do trabalho, né? Fui demitido e mostrar que eu sou rica Oi, gente, venha no meu mercado, por favor Tá muito vazio Olá Zaz, você aqui de novo arrumando confusão Já falei pra você não vir aqui Vou comprar tudo Você não tem dinheiro pra nada, Zaz Você não tem mais emprego Não tem nem celular Olha só quanto dinheiro eu tenho O quê? Onde você arranjou isso, Zaz? Ah, recompensa de prender o cara Sério mesmo? Uhum Eu estou maior rica fumando aqui live O quê? Estou no meio da live? Deixa eu dar um recado, peraí Oi, gente, venha aqui no meu mercado Que ele está muito vazio Deixa que a Zaz bateu no homem aqui E não tem mais clientes Pode ver que aqui tem ótimos produtos Tem bastante briga também Isso, tem briga Se vocês quiserem, a Zaz dá soco em vocês aqui É, eu posso dar muitos socos Venham aqui porque eu não tenho mais clientes nenhum Venham Olha, pra te ajudar Eu vou te dar um pouquinho do dinheiro Sério, Zaz? Uau! Pega isso que é o garoto peito Obrigado, Zaz Nossa, você é demais Se você quiser Você está contratada de novo Não, não quero trabalhar aqui nunca mais Não, eu já estou rica Pra que trabalhar mais? Ai, obrigado pelo dinheiro Então, amigos e amigas Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Espero que vocês gostaram Do vídeo E se vocês querem mais Block Mingo Comenta aí embaixo E se vocês quiserem Uma continuação dessa história Deixa aí nos comentários Que a gente pode fazer Esse vilão Fugir da prisão E ir atrás da Zaz E a Zaz se dá mal Ou não sabemos Ou não sabemos Vocês é que escolhem Deixa aí nos comentários E os comentários